Minha nossa, William entrou em uma caverna durante uma expedição arqueológica. Havia três saídas, porém só uma delas era segura. O mapa dizia que atrás da primeira tinha um poço que engolia tudo que caísse lá dentro. A segunda saída levava a dinossauros perigosos que o comeriam vivo. E a terceira a um vulcão em erupção. Qual porta ele deve escolher? A segunda, pois os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Você está fugindo de um bando de zumbis e se depara com três portas. Atrás da primeira tem um incêndio. Da segunda há um lago. E da terceira uma cobra venenosa. Qual é a melhor opção? Eu aconselho abrir a segunda porta e pular na água. É só um lago, você consegue! Durante suas férias na selva, o Cadu foi capturado por uma tribo. Eles o amarraram e disseram que o jogariam dentro de um dos três buracos. Ele podia escolher. O primeiro estava cheio de zumbis. No segundo, havia chamas ardentes. E o terceiro estava repleto de plantas carnívoras enormes. Qual dos buracos o Cadu deve escolher? O terceiro. As plantas carnívoras comem apenas mosquitos e não oferecem perigo algum aos humanos. O Augusto ligou para a polícia denunciando um roubo em sua casa. O detetive Carlos chegou e pediu ao rapaz para contar o que havia acontecido. Ele disse que tinham entrado em seu quarto e viu alguém saindo pela janela. O ladrão certamente o ouviu andando dentro de casa. Quando Augusto olhou para sua mesa, viu que seu dinheiro havia sido roubado. O detetive perguntou ao homem se ele havia tocado em mais alguma coisa. A resposta foi não. O Carlos encerrou o caso e se recusou a iniciar uma investigação. Por quê? O ladrão não sairia pela janela sem pisar sobre a cama. Porém, os lençóis estavam perfeitamente arrumados e limpos. E o Augusto disse que não havia tocado em nada. Ou seja, aquela era uma falsa denúncia. A Gabi, a arqueóloga, estava à procura de um tesouro pirata. Em uma das cavernas de uma ilha deserta, ela finalmente o encontrou. Mas eram três baús. E um deles estava cheio de ouro e pedras preciosas. Porém, se ela escolhesse o errado, coisas terríveis aconteceriam. Ainda bem que havia instruções em cada um deles. Porém, só uma delas era verdadeira. Vamos resolver este caso por etapas. Se a primeira indicação estiver certa, o tesouro estará no primeiro baú e as outras mensagens serão falsas. Nesse caso, a segunda mensagem também estará correta. Então, não é o caso. Se a segunda mensagem for verdadeira, então o tesouro não estará no primeiro baú. E nem no segundo baú também, exatamente como diz a mensagem. Ou seja, ele deve estar no terceiro. Porém, isso torna a terceira mensagem correta também. E isso não pode acontecer. Se a terceira afirmação for verdadeira, a do primeiro baú estará errada. Então, podemos concluir que não há tesouro algum no primeiro baú. Como a segunda mensagem está errada também, o tesouro só pode estar lá. Agora, não há contradição alguma e o tesouro está mesmo no segundo baú. Ufa! Mais alguém aí está com um nó na cabeça? Só eu? Ok! A Larissa e a Emília são amigas virtuais. A Larissa disse que seu aniversário é no inverno. E a Emília disse que o dela é no verão. Porém, alguns meses depois, as duas fizeram aniversário no mesmo dia. Nenhuma delas mentiu. Então, como isso é possível? Elas moram em hemisférios diferentes. Quando há inverno nos Estados Unidos, é verão na Austrália. E vice-versa. A Flora chegou em casa após um longo dia de trabalho e viu que sua caneca preferida estava quebrada. Ela perguntou às filhas quem tinha feito aquilo. A Kátia disse, não fui eu. A Selena falou, nem eu. E a Ana dedou, foi a Selena. A Flora conhecia bem as filhas que tinha, então imaginou o que havia acontecido. Só uma das meninas estava dizendo a verdade. Qual delas quebrou a caneca? Se a Kátia estiver dizendo a verdade, então, em primeiro lugar, não foi ela que quebrou a caneca, aí as duas outras meninas estão mentindo. Se a Selena está mentindo, a culpa é dela. Mas aí a Ana estará certa e teremos uma contradição. Digamos que a Ana está dizendo a verdade. Então, a Selena quebrou a xícara e está mentindo. Mas aí a Kátia estará dizendo a verdade também, quando diz que não foi ela. Supondo que a Selena está dizendo a verdade. A garota disse que não foi ela, então vamos acreditar. Sendo assim, a Kátia e a Ana estão mentindo. A Kátia disse que não foi ela, mas foi. E a Ana disse que foi a Selena, mas está mentindo. Então, a Selena é uma menina honesta e a Kátia é a culpada. A Ana é só cúmplice mesmo. O Ricardo pediu a sereia em namoro e ela aceitou. A jovem foi até a bruxa da vila para comprar uma poção que a fizesse ter pernas humanas por 24 horas. A porta da casa da feiticeira estava fechada e um bilhete dizia, Se quiser me encontrar, encontre a chave primeiro. Você pode ajudar a Gabi a encontrar a tal chave? Aqui está ela. A sereia abriu a porta com a chave e encontrou mais uma porta, protegida por senha. Havia um bilhete na porta. O que é o que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Ajude a jovem a resolver esse enigma. É o relógio. A Gabi não tinha dinheiro algum. A bruxa fez um trato com ela. Se você decifrar meu enigma, lhe dou a poção de graça. Mas se errar, será minha escrava para sempre. Então, preste atenção. Duas formam um inteiro e quatro um par. Tem seis em um trio. Oito é um quarteto. Mas o que você precisa saber é o nome que define uma unidade de mim. Quem sou eu? A Gabi decifrou o enigma rapidinho e pegou a poção. E você? A resposta certa é metade. A Gabi pegou a poção, bebeu e se transformou em humana. Havia três rotas que ela poderia pegar para chegar ao local do encontro. O primeiro caminho passava por uma vila habitada por vampiros. O segundo era cheio de flores tóxicas que poderiam fazê-la enlouquecer. E o terceiro passava por uma floresta encantada que bloqueava qualquer magia e cancelava todos os feitiços anteriores. Qual caminho a jovem deve escolher? A primeira opção é a mais segura. É um dia ensolarado. Os vampiros provavelmente estão dormindo. O Ricardo e a Gabi se encontraram em um restaurante chamado Três Sereias. Mas há apenas duas estátuas de sereias na entrada. O dono do restaurante, o Vitor, está ciente disso e poderia facilmente corrigir a incoerência. Mas não quer. Por quê? Isso é uma estratégia de negócios. Quem passa por ali vê o erro, entra para informar o dono e geralmente já fica para almoçar. O Ricardo é um detetive da delegacia local. Durante sua refeição com a Gabi, recebeu uma ligação urgente do trabalho. O João, que é dono de uma casa de campo, disse que sua faxineira tinha tentado acabar com a vida dele. Na noite anterior, ela lhe deu uma maçã para comer na sobremesa. O homem mordeu e desmaiou. Quando acordou na manhã seguinte, ligou para a polícia imediatamente. O Ricardo e a Gabi foram para lá. A faxineira negou tudo. A Gabi não sabia em quem acreditar. Mas quando o Ricardo examinou a cena do crime, entendeu na hora quem estava mentindo. E aí, quem era? A faxineira ou o dono da casa? O homem disse que havia comido uma maçã envenenada. Então, se isso tivesse acontecido no dia anterior, a fruta estaria marrom agora. Mas não está. O cara deve ter dado uma mordida na fruta pouco antes de chamar a polícia. A Gabi não percebeu isso porque não mora em terra firme. O casal resolveu fazer um piquenique em um campo de girassóis. Mas tem alguma coisa errada lá. Você sabe dizer o quê? O vento está soprando as nuvens para a direita, mas as flores estão balançando para a esquerda. Isso é impossível. A Gabi acabou cochilando no campo. Quando acordou, o Ricardo tinha sumido. Ela olhou ao redor e viu um duende do mal. Ele disse, Coloquei seu namorado na prisão, sereia. Se quiser vê-lo de novo, você terá que decifrar meu enigma. Posso ser vermelho, azul, roxo e verde. Ninguém me pega, por mais que tente. Quem sou eu? Ajude a Gabi a salvar o Ricardo. A resposta certa é a arco-íris. O duende levou a Gabi para seu laboratório secreto. Ele disse, Clonei seu namorado, então não precisamos mais dele. Agora, você pode levá-lo para casa. Infelizmente, não lembro qual deles é o verdadeiro, mas você deve saber. Ajude a jovem a descobrir qual desses caras é o Ricardo. Este cara tem três dedos. Os dentes deste estão muito afiados para um humano. Este aqui não tem sobrancelhas. E este possui orelhas pontudas. Então aqui está o humano que ela procura. O duende devolveu o Ricardo para a Gabi. Os dois saíram correndo do laboratório. Começou a chover e eles resolveram se abrigar em um castelo antigo e assustador. Quando entraram, avistaram uma linda fonte. Foi então que perceberam que não estavam sozinhos. Havia muitos fantasmas ali dentro. Você sabe dizer quantos exatamente? São sete nesta imagem. Um deles está escondido dentro da fonte. E aquele cara ali não é um fantasma. Ele tem pés e está suando. É o dono do castelo. Só podia ser a do escapar. Pedro e Zeca continuaram sua jornada. Quando a noite chegou, os rapazes viram três mochileiros não muito longe de um ponto de ônibus. Eles podiam dar carona para apenas um deles. Qual devem escolher? Esta linda jovem é um lobisomem. Veja só seus pés. Ela já começou a se transformar, pois é noite de lua cheia. E esta senhora com carinha de indefesa é uma criminosa foragida. Veja o pôster pregado no ponto de ônibus. É a foto dela. Já o cara parece inofensivo. As roupas dele estão manchadas de vermelho, mas é tinta. Ele é um artista. Olha, tem objetos de arte na mochila dele. O artista cujo nome era Jorge falou para os rapazes sobre mais um lugar misterioso e interessante. Os moradores locais o chamavam de Casa Mal Assombrada. Uma semana atrás, Jorge tinha ouvido gritos estranhos vindos lá de dentro. Ele foi lá para dar uma olhada, mas no minuto seguinte saiu gritando. O que assustou tanto o jovem? O retrato deste palhaço assustador está se mexendo. Zeca e Pedro resolveram explorar a tal casa mal assombrada. Quando entraram lá, não viram retrato nenhum, mas ouviram gritos vindos do porão. Eles desceram as escadas e encontraram um alto-falante, que reproduzia gritos gravados sem parar. Havia uma fantasia de palhaço dentro do armário. Zeca e Pedro encontraram três suspeitos entre os vizinhos e fizeram apenas uma pergunta para todos eles. O que você fez uma semana atrás? Daniel disse. Passei duas semanas de férias na Espanha. Voltamos ontem. Jéssica disse. Tenho uma pele muito sensível. Não estragaria meu rosto usando uma máscara de palhaço. E Henrique diz que estava estudando dia e noite para as provas da faculdade. Qual deles está mentindo? A Jéssica. O Zeca e o Pedro não disseram nada sobre o palhaço, mas ela começou a dar desculpas mesmo assim. Os rapazes chegaram ao hospital para filmar uma entrevista com um professor famoso, Dr. Tobias. Mas primeiro, ele tinha que ajudar quatro pessoas. O Caio reclamou. Sou germofóbico. Lavo minhas mãos centenas de vezes por dia. A Kelly explicou. Tenho medo de altura. Não consigo sequer andar de bicicleta. O Fred reclamou. Tenho medo insano de água. Nem posso olhar para uma torneira. E a Joana reclamou que tinha claustrofobia. Ela sempre desmaiava em elevadores. O Dr. Tobias soube na hora que só uma dessas pessoas estava falando a verdade. Você sabe dizer quem? O Fred não deve ter tanto medo de água assim. Ele tem um aquário com peixes em sua casa. A Joana vive em uma van minúscula. Então não faz sentido ela ter claustrofobia. E o apartamento do Caio é muito bagunçado para alguém que tem medo de sujeira e de germes. Então é a Kelly. Ela dorme no chão, o que é normal para quem tem um medo exagerado de altura. Próxima parada. Cavernas assustadoras. Zeca e Pedro foram conferir ruínas antigas no meio da mata. Muitas pessoas sumiram por lá. A dupla ouviu gritos estranhos vindo da caverna. Eles correram em direção ao som e se perderam. De repente viram três túneis. O primeiro estava cheio de fogo. Um vampiro faminto esperava no segundo túnel. E a terceira passagem estava cheia de maçãs venenosas. Qual caminho eles devem escolher? O terceiro túnel é seguro. É só não comer as maçãs. Depois de uma aventura épica dentro da caverna, Zeca e Pedro foram ao supermercado para comprar alimentos. Acho que as maçãs os deixaram com fome. Você consegue ver um fantasma neste lugar? Aqui está ele! A dupla de aventureiros ouviu falar que as pessoas tinham visto alguns zumbis nessa cidade abandonada. Então, resolveram fazer uma parada lá e conferir a história. A cidade parecia vazia. Os rapazes ficaram decepcionados. Mas de repente, uma multidão de zumbis famintos surgiu do nada e começou a persegui-los. Os rapazes correram para dentro de um hospital e trancaram a porta. Os zumbis queriam destruir a porta. Por sorte, um helicóptero com uma equipe de resgate chegou rapidinho. Ele iria pousar no telhado. Zeca e Pedro precisavam chegar lá o mais rápido possível. Ajude-os apontando o caminho mais curto. Aqui está o caminho! Depois de salvar os rapazes, a equipe de resgate os convidou para fazer paraquedismo juntos. Eles toparam e colocaram os seus paraquedas. Esta foto foi tirada dentro do avião, pouco antes do salto. Você sabe dizer qual destes jovens está correndo perigo? Este cara aqui. Ele está usando uma mochila comum em vez de um paraquedas. Os caras fizeram uma parada perto de um lago famoso e cheio de mistérios. Eles foram pescar. De repente, uma sereia saltou de dentro d'água e arrastou o Zeca para o lago. Pedro saltou dentro d'água para ajudar seu amigo. Finalmente, ele encontrou o Zeca enrolado em algas em cima das pedras, no meio do lago. Três sereias haviam se reunido ao redor do Zeca, cantando suas músicas. Quando viram o Pedro, disseram Só vamos liberar seu amigo se você adivinhar qual de nós não é uma sereia de verdade. E aí, você pode ajudar o rapaz? É esta moça aqui. A cauda dela não é de verdade. Algum tempo depois, a tia do Pedro, Sara, ligou para eles. Ela estava muito aborrecida, pois descobriu que havia deixado seu anel de diamantes dentro do trailer dos rapazes. O Pedro encontrou a joia e disse Não se preocupe, vamos enviá-la para a senhora. Mas havia um problema. Se ele enviasse o anel via correios, sem trancar a caixinha, poderia ser roubado. Pedro e a Sara tinham alguns cadeados, mas nenhum deles estava com a chave para abrir o cadeado do outro. Mesmo assim, deram um jeito e a Sara teve seu anel de volta. Como eles conseguiram? O Pedro trancou a caixa com o anel dentro e a enviou para a Sara. Quando a senhora recebeu a caixinha, colocou seu cadeado na embalagem e o mandou de volta. O Pedro recebeu a caixinha e retirou seu cadeado. Depois mandou a caixa de volta para a Sara. Ela abriu o cadeado com sua própria chave e pegou o anel. Cara, esses camaradas têm vidas complicadas, hein? Antes do jantar, os irmãos do Kevin resolveram fazer uma pegadinha com o casal e serviram alguns lanches. Há três tigelas com aperitivos, mas só uma delas contém coisas comestíveis. Você pode ajudar o Kevin e a Júlia a escolher a tigela certa? A primeira tem aranhas dentro. A segunda não contém só chips, mas também peças de Lego. E tem duas meias dentro da terceira. Então a opção mais segura é a segunda tigela. Eles só precisam ter cuidado para não morder nenhuma peça de Lego. Durante o jantar, a mãe do Kevin ficou fazendo perguntas embaraçosas para a Júlia. A jovem disse quatro coisas sobre si mesma. Se formou no ensino superior com honras. Não tem nenhuma tatuagem. Ela e o Kevin se conheceram pela internet. E sua cor preferida é azul. Mas só três dessas afirmações são verdadeiras. Qual é a falsa? A Júlia tem tatuagem sim. Veja só o tornozelo dela. Na manhã seguinte, a família inteira se reuniu na sala de estar para tomar café da manhã e abrir os presentes de Natal. Você sabe dizer qual presente que a mãe do Kevin deu para a Júlia? O da caixa azul. Este é o único embalado em uma cor diferente dos outros. A mãe do rapaz provavelmente ficou sabendo que a Júlia iria para lá depois de ter embalado todos os presentes da família. Além do mais, a Júlia mencionou que adorava azul. O Kevin e a Júlia saíram para fazer uma trilha perto dali. Começou a nevar e eles resolveram passar uma noite romântica na floresta. Então alugaram uma linda cabana. Na manhã seguinte, a Júlia levantou da cama e viu que as mochilas deles haviam sumido. Dê uma olhada na imagem. Você sabe dizer quem roubou as coisas deles? Os irmãos do Kevin quiseram trolar o casal. Há pegadas de duas pessoas na neve e um dos irmãos deixou a luva roxa cair. Os irmãos do rapaz saíram de trás de um celeiro onde haviam se escondido e resolveram sair para dar uma volta. Então encontraram uma base secreta nas montanhas. Ela era bem vigiada, mas o irmão de Kevin, o Miguel, encontrou uma porta aberta, que se fechou assim que ele entrou. O garoto viu três cilindros à sua frente. Havia fogos dentro do primeiro, ácido no segundo e uma serra elétrica em funcionamento dentro do terceiro. De repente, uma voz misteriosa disse Você pode tirar uma chave de um destes três cilindros para abrir a porta e sair. Mas não pode tirar os cilindros de seus lugares. Como o Miguel conseguiu escapar? Ele quebrou as estalactites do teto e a jogou dentro do primeiro cilindro. O gelo derreteu, apagando o fogo. Os jovens continuaram sua jornada. Pouco depois, resolveram parar e fazer um lanchinho. O segundo irmão do Kevin, o André, viu uma caverna. Assim que entrou lá, a saída desapareceu. Agora, ele precisa escolher entre três portas. Há escorpiões venenosos atrás da primeira e uma poção de sonífero atrás da segunda. Se ele passar ali, terá que tomá-la. Por fim, tem o tigre faminto atrás da terceira porta. Qual delas o André deve escolher para sair dali? Ele deve pegar a poção do sonífero, despejar sobre o sanduíche e jogar a comida para o tigre faminto. Quando o animal adormecer, o rapaz conseguirá fugir pela terceira porta. A Julia, o Kevin, o André e o Miguel estavam indo para casa quando foram cercados por Pumas. Os quatro começaram a correr e viram um túnel. Lá era muito escuro e assustador e só tinham 12 minutos para atravessá-lo. O Miguel leva um minuto para atravessar o túnel. O André, dois minutos. A Julia, quatro. E o Kevin, cinco. Eles decidiram se dividir em duas duplas, mas só tinham uma lanterna e não havia como passarem todos juntos. Como eles conseguirão fugir? O André e o Miguel devem passar pelo túnel com a lanterna em dois minutos. Depois o Miguel volta. Sobram ainda nove minutos. O Kevin e a Julia correm pelo túnel com a lanterna e a entregam ao André. Isso vai levar mais cinco minutos. Depois o André deve correr em direção ao Miguel e eles poderão fugir juntos nos dois minutos restantes. O Kevin e a Julia voltaram para casa, mas a aventura continuou. Alguém tinha roubado o apartamento deles no dia anterior, então chamaram a polícia que interrogou os vizinhos. O Daniel disse que tinha passado o feriado todo trabalhando e que nem havia estado em casa. A Bia estava usando seus fones de ouvido, pois estava compondo músicas, então não conseguiu escutar nenhum barulho suspeito. E a Emília passou o feriado na casa da irmã, pois os pedreiros precisavam terminar a reforma no apartamento dela. Quem está mentindo? A Emília. Se eles tinham terminado a reforma, por que o apartamento estava tão bagunçado? Cadê os meus funcionários? Esbravejo o chefe. Ele está furioso, pois três pessoas não foram trabalhar hoje. Então ligou para cada uma delas e todas disseram que estão doentes. O cara não acreditou em ninguém e ordenou que as três fossem ao escritório. A Maria está usando uma jaqueta grossa, um gorro e um cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo estar doente. A Laura está andando de muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel chega com o braço machucado e não consegue digitar. O chefe tem certeza de que um deles está mentindo. Mas quem? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocar o aparelho lá dentro, o que indica que está fingindo. Ao que tudo indica, ele não queria trabalhar hoje. O João está caminhando por uma floresta. Ele está sentindo frio e fome e está perdido. Ao dar mais alguns passos, para, pois escutou alguma coisa. O rapaz segue a direção do som e encontra uma clareira grande. Há três casas ali. Em qual delas o homem deve entrar? A casa da esquerda está fechada por fora. Tem um cadeado na porta, está vendo? A da direita parece segura. Mas olhe para estas pegadas que levam à porta. São de patas de lobo? É melhor o João entrar na do meio. Um viajante está andando pelo deserto há várias horas. Ele não tem mais uma gota sequer de água e já está perdendo as forças. Ao subir em uma pequena colina, avista três lagos. Eles estão longe um do outro. E só um parece ser real. Ajude o viajante a distinguir a realidade da miragem. Há três palmeiras perto de todos os lagos, mas só um deles está refletindo as árvores. Isso significa que o lago da direita é de verdade. Você está caminhando pela praia. De repente, ouve um grito. Uma mulher está pedindo socorro. Ela está se afogando. Você pula dentro do mar e nada em direção a ela. Mas assim que se aproxima, avista mais três pessoas. Todas estão gritando, mas só uma precisa mesmo de ajuda. As outras são sereias e tritões que querem levá-lo para o reino delas. Você sabe identificar qual é a humana? Mergulhe no mar e veja qual delas não tem cauda de peixe. O Ricardo adora prédios abandonados e castelos antigos. Hoje, ele está indo dar uma olhada em uma casa que pertenceu muito tempo atrás a um vampiro. Bem, pelo menos é o que diz a lenda. O Ricardo não acredita em nada disso, então pega a câmera e parte para lá. O lugar é escuro e frio. Há barulhos de coisa se quebrando, vindo do corredor. O rapaz aponta a lanterna para lá e vê três vampiros. Então começa a correr. Mas depois, para e volta. Parece que os vampiros são falsos. Como ele descobriu isso? Tem um espelho no teto, acima do primeiro vampiro, que está refletido lá. O segundo não tem dentes pontudos. E o terceiro, oh oh, este parece ser de verdade. Corra! Agora, o Ricardo quer visitar um hospital abandonado. Dizem que lobisomens vivem lá, mas nosso explorador tem certeza de que isso não passa de um mito. Ele andou pelas alas escuras do hospital a noite toda, mas não encontrou nada. Quando estava prestes a sair, quatro homens bloquearam a porta. Eles estavam rosnando e uivando. Qual deles é um lobisomem de verdade? Nenhum! A lua cheia está brilhando através das janelas, mas essas pessoas ainda não viraram monstros. Mesmo assim, o Ricardo sai correndo dali. É melhor não dar bobeira perto desses caras malucos. Um homem rico foi a uma mostra de arte moderna disposto a comprar um quadro novo para sua coleção. O proprietário da exibição mostra a ele três obras de diferentes artistas. Na primeira, há um triângulo verde com girassol no meio. Na segunda, há um tigre tirando uma selfie com seu celular. E a terceira obra retrata uma casa voadora. O colecionador tem certeza de que uma das pinturas é falsa. Qual? Cada pintura tem a assinatura do artista e a data em que foi criada. A imagem com o tigre tem a data de 1957. Não havia celulares e selfies nessa época. Então, a pintura é falsa. O Marcos está ansioso, pois hoje é sua primeira apresentação como DJ em um festival de música eletrônica. Ele entra no palco. A multidão está animada. O rapaz põe os fones de ouvido e coloca a primeira música para tocar. O som está a todo vapor, mas as pessoas não estão dançando. Por quê? A música está tocando só nos fones do DJ. O Marcos esqueceu de conectar o fio nos alto-falantes. Está vendo? As pessoas estão em seus lugares. As luzes se apagam. Tem alguém mastigando pipoca. Outro está tomando refrigerante. O filme começa. É de terror. Uma pessoa grita. O funcionário que recolhe os ingressos entra na sala. Várias pessoas não pagaram por seus ingressos. Adivinhem quais? Ninguém tem ingresso aqui. Há uma placa lá fora que diz entrada gratuita. O Jairo está andando por uma cidade antiga e abandonada no deserto. Há um tesouro escondido em algum lugar por aqui. O rapaz dá uma olhada no mapa e encontra o local certo. Ele começa a cavar. Seis horas depois, exausto, bate em alguma coisa com a pá. É a arca. O Jairo tira o objeto do solo, arrebenta o cadeado enferrujado e abre a arca. Ela está cheia de moedas de ouro antigas. Cada uma custa centenas de milhares de dólares. Agora, o aventureiro está incrivelmente rico. Mas é melhor ele não se empolgar muito, pois as moedas são falsas. Por quê? Cada moeda tem uma data. Cento e quarenta e cinco antes de Cristo. Parece que elas são super antigas. Mas as pessoas que viviam naquela época não poderiam ter escrito antes de Cristo em suas moedas, pois não sabiam que viviam antes da era atual. Por volta das oito da noite, Adela sentiu fome e saiu para comer. Ela encontrou um restaurante muito acolhedor. Mas assim que entrou lá, presenciou uma discussão feia entre um garçom e um cliente, que afirmava ter pedido uma sopa de tomate. Já o garçom dizia que o cara só tinha pedido chocolate quente. A Bela percebeu na hora que um deles estava mentindo. Mas quem? O cliente. A placa na parede diz que o restaurante só serve sopas entre uma e quatro da tarde. Isso significa que o garçom jamais aceitaria o tal pedido da sopa de tomate. A Bela pediu o jantar dela. Enquanto esperava, olhou ao redor e percebeu um detalhe estranho. Você também? Este cara está usando três folhas no lugar do dinheiro para pagar a conta. O garçom serviu a comida da Bela. Ela estava prestes a comer quando duas mulheres começaram a discutir sobre uma reserva VIP. A Júlia afirmava que havia reservado a sala VIP com antecedência para comemorar seu aniversário de casamento. E a Letícia falou. Não pode ser. É minha festa de aniversário hoje. Eu liguei para o gerente ontem e ele me prometeu a sala. O gerente lamentou. Senhoras, sinto muito. Houve um problema no sistema e as suas reservas foram apagadas. A sala VIP está indisponível hoje. Posso ajudá-las em algo mais? Quem está mentindo aqui? O gerente. Olha só para a tela. A reserva da Júlia ainda está lá. Ele mentiu, pois a Letícia havia dado uma boa grana para que o cara conseguisse a sala VIP sem fazer qualquer reserva. Viu só? Restaurante maluco. Tomara que a comida de lá faça isso tudo valer a pena. Após o jantar, a Bela viu a Letícia chorando no banheiro feminino e perguntou para ela. O que aconteceu? A Letícia não disse nada. Só mostrou o celular com uma conversa com o namorado dela. Você sabe dizer o que deixou a Letícia tão chateada? O namorado não foi à festa de aniversário dela. E pior, mentiu sobre a mãe estar doente só para poder ir a uma festa na piscina. Veja só o reflexo nos óculos de sol dele. Parece que o cara está se divertindo à beça. A Letícia ficou tão grata pelo apoio da Bela que deu a ela o ingresso VIP para uma ópera. A apresentação estava marcada para o dia seguinte. Agora, a Bela precisava arranjar um vestido de gala. Então foi ao shopping com a Kelly e a Sarah. Mas assim que chegaram a uma loja, perceberam uma coisa estranha. Você também percebeu? Este manequim tem três mãos. O que há de errado aqui? Os tamanhos das roupas não condizem com a placa da sessão. E neste provador, você consegue identificar algum detalhe estranho? Estas patas peludas não pertencem a um humano. O Noé convidou a Kátia para o jantar. Depois da refeição, ele falou para ela escolher um quarto de hóspedes. Havia três opções, mas apenas uma era segura. Opção número 1. Uma cama macia no sótão. Aqui está a segunda. Um sofá aconchegante no porão. E a terceira opção é uma rede na varanda aberta. Infelizmente, mosquitos mutantes chegam todas as noites e o veneno deles é seguro para elfos, mas não para humanos. Qual quarto a Kátia deve escolher? As molas saltam da primeira cama. Isso não parece seguro. E o sofá está cheio de percevejos. Provavelmente, eles não são a melhor companhia para um pernoite. Então, a Kátia deve escolher a rede. A garota pode usar este mosquiteiro para se proteger dos insetos irritantes. Na manhã seguinte, o Noé tinha um compromisso. Ele ofereceu para encontrar a Kátia mais tarde em um café chique de elfos. Quatro garçons a receberam quando ela chegou lá, mas um deles era falso. Você consegue adivinhar qual? Viu só? Esse cara é um criminoso. O Noé estava atrasado, então a Kátia pediu o café da manhã sem ele e foi ao banheiro. A garota deixou a bolsa, a carteira dela, sobre a mesa. Não me pergunte o porquê. Quando ela voltou, o Noé estava sentado à mesa. A comida tinha chegado e a bolsa dela ainda estava lá. Mas estava faltando dinheiro na carteira. A segurança do restaurante encontrou três suspeitos. O Noé disse que tinha acabado de chegar e não tinha visto nada normal. A garçonete disse, Eu trouxe a comida, mas não vi a carteira. A faxineira falou que limpou a mesa, mas não tocou no objeto. O guarda encontrou algumas impressões digitais na carteira, mas todas eram da Kátia. Quem roubou o dinheiro? A faxineira. Ela estava de luvas, por isso não deixou nenhuma impressão digital. A Kátia encontrou uma linda tiara de diamantes na pia do banheiro feminino enquanto lavava as mãos. Três elfos apareceram para reivindicá-la. O Alex disse, Esta tiara pertence à minha mãe. Nós a passamos de geração em geração há séculos. Percebi que ela sumiu depois de ir ao banheiro. A Fiona falou que ganhou a tiara em um concurso de beleza. E até mostrou uma foto para a Kátia. A Jéssica afirmou, Se nesta tiara estiver faltando uma pequena esmeralda, é minha. Perdi a jóia em uma festa no verão passado. A Kátia deu a tiara para a Jéssica. Por quê? O Alex não teria permissão para entrar no banheiro feminino. As pedras da joia da Fiona são azuis, não verdes. E a Jéssica era a única que sabia do defeito. A Kátia entrou em uma loja de presentes de elfos para comprar algumas lembranças para a família. Três criaturas mágicas entraram na loja atrás dela. Tudo estava bem até que, de repente, ela ouviu um grito alto e, ao se virar, viu um elfo deitado de bruxos sobre a mesa. A garota rapidamente chamou a polícia e denunciou o incidente. Um oficial chegou e perguntou aos outros três clientes o que eles estavam fazendo quando ouviram o grito. O gnomo falou. Ele estava pegando cartões postais na vitrine da frente. A sereia estava procurando a caneca de souvenir, perfeita, e a deixou cair quando gritou. Os cacos ainda estavam no chão. E o mago disse. Ele estava checando meu horóscopo no telefone. Eu sou o Vênus e meu astrólogo jurou que hoje seria o dia mais tranquilo da minha vida. Pois é. Você pode ajudar a Katia a encontrar o criminoso? É o mago. Vênus não é um signo astrológico. A polícia prendeu o mago. Ele ficou tão bravo com a Katia que a transformou em um sapo. O Noé tentou todos os feitiços de seus livros, mas nada ajudou. Então ele a levou até a cadeia para implorar pela ajuda do mago. Lá, o Noé viu dois prisioneiros. E sabia com certeza que apenas um deles conseguiria escapar. Quem? O segundo. Ele tem uma colher sem cabo. E deve ter usado a peça para fazer uma faca para abrir a porta. O mago concordou em suspender seu feitiço, mas com uma condição. Eles tinham que desvendar seu enigma. Quantos meses do ano tem 28 dias? Você pode ajudar a Katia? A resposta correta é todos. O Noé levou a Katia até a loja de magia local. Ela perguntou o que ele queria comprar. A resposta foi... É alta quando jovem e baixa quando velha. O que é? Você adivinhou? Você adivinhou? Você adivinhou? É uma vela. O Noé acendeu a vela e se preparou para enviar a Katia de volta ao mundo humano. Mas ele tinha um último enigma para a garota, que teria que dizer um código secreto para chegar em casa. Aqui vai uma dica. O código contém três números positivos. Você pode somar esses números ou multiplicá-los. E o resultado será o mesmo. Quais são esses números? A resposta correta é... Um, dois e três. Ótimo trabalho!